Fala galera, como que vocês estão? Como que vocês estão? Aqui quem vos fala é o Caldur, sim, Caldur seu streamer coronguístico de sempre, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Mano, eu tenho uma pergunta pra fazer em um minuto pra vocês, em um minuto. Vocês estão vendo aí os gamers, os games do Switch? Mano, eu tenho um monte de jogo agora pra jogar e eu não tenho medo de usar. Mas a questão é, a minha pergunta fundamental pra vocês é, vocês querem me assistir jogando essas churumelas, né, eu quero jogar Zelda, eu quero jogar, eu quero jogar Zelda, Mario Odyssey, essas paradas que só tem no Switch. Vocês querem me assistir? Deixa aí no comentário, ah, quero sim, ah, caguei, coisa de arrombado, não quero, sei lá, faz o seu comentário aí, por favor, porque eu quero jogar, mas eu quero que vocês assistam, beleza? Se vocês não quiseram assistir, a gente joga outros jogos, falou? É nóis, beijo na bunda, é isso aí.